Olha só quem tá aí, grande moita, seja bem-vindo aí, entra aí, bom te receber aqui, meu irmão. Bom, seja bem-vindo aqui na minha casa, vou mostrar algumas partes pra vocês aqui, aqui a gente, acho que é uma das coisas mais legais nesse cantinho, a gente mudou há pouco tempo pra cá, pra Peruíbe, então a gente ainda tá decorando a casa ainda, mas esse lugarzinho aqui é um lugar que eu gosto bastante porque tem essa guitarra minha, que é uma Yamaha Pacifica, que eu ganhei do meu pai, essa guitarra que eu usei ela por muitos anos, é uma Yamaha Pacifica japonesa, comprada no Japão com um amigo do meu pai, e depois meu pai comprou, né, então eu usei essa guitarra por muitos anos, muito do que eu fui conquistando na minha vida, assim, foi por conta dessa guitarra, de ter um carinho muito grande por ela, e é uma boa guitarra, até hoje ela poderia estar sendo usada, mas eu guardei de lembrança. Bom, aqui ó, tem essa matéria que saiu no jornal Acontece de Cubatão e também saiu na tribuna da Baixada Santista, né, são dois jornais aqui, quando eu ganhei naquela eleição da Road Crew, saiu nesses jornais aqui da Baixada Santista, E aí foi um momento muito legal porque eu acompanho o metal nacional, sei lá, desde quando eu era moleque, desde os anos 2000, e eu sempre falei, pô, será que um dia eu vou conseguir sair na revista Road Crew, ou em outras revistas, E aí, quando saiu isso aqui foi muito, assim, foi algo que significou muito pra mim, não que eu ache isso de fato, né, porque pra mim isso é um voto popular, tem mais a ver com popularidade, não tem, não tem a ver com tocar, né, de fato, Mas foi uma coisa que pra mim foi muito representativa, né, então quando saiu nas revistas, nos jornais, a gente colocou aqui pra poder lembrar, e, pô, significa muito pra mim. Ó, aqui tem um pouco da minha família, minha esposa, minha bebê, minha filha, então aqui é um cantinho da, que a gente, ou seja, como vocês perceberam, aqui é um cantinho importante pra mim, né, tá o meu coração aqui. Ó, cheguei, aqui, ó, tem as coisas, algumas coisas que saíram do Veracruz, né, do, então a gente teve a versão japonesa, Aliás, alguns trabalhos que eu fiz com o Edu já, né, ó, DVD, na versão japonesa, aqui tá uns DVDs que eu também fiz de cursos, ó, então foram alguns, alguns trabalhos que eu fiz nos anos, nos últimos cinco anos. Eu nunca imaginei que o, que aquele moleque, né, aquela história que eu já contei várias vezes, né, que até no próprio canal do Moita, que aquele moleque lá, que, meu, que, tipo, 98, ouvia anga pra caramba, né, 2000, 2002, 2003, 2004, Que um dia tocaria com esses caras, né, e seria, faria um álbum, seria um dos compositores junto com o Edu, então foi, é muito representativo pra mim, né, esse disco. E aqui estão mais alguns produtos, né, do Veracruz, que o Edu lançou. Esse aqui é uma versão com essa capa diferente, tem esse, acho que é o Digibook que fala. Então, são tudo coisas aqui que eu guardo, né, bom, aqui tem alguns livros, vocês vão ver aqui na minha casa, que tem muito livro, porque eu gosto muito de ler, né, aprendi com minha mãe. A minha mãe, ela é uma leitora, assim, fanática, então ela tá sempre lendo, inclusive, acabei de comprar esse num sebo, ó, da Elis. Bom, essa basicamente é a minha sala, né, é uma sala que é a que eu quase não passo aqui, né, porque é mais a minha filha que fica aqui, vendo TV, eu tô sempre na minha sala de estudos, que vocês vão já conhecer, mas esse aqui é o meu cantinho. Vamos lá em cima. Bom, como eu disse, né, a gente mudou há pouco tempo pra cá, então aqui, quando a gente estava nessa busca de uma casa, de uma nova cidade, eu queria um lugar que eu tivesse como se fosse um hall, né, um lounge, não sei como posso dizer isso, mas pra eu fazer uma sala de, meio que, pra entrevistas, pra galera que curte tomar um vinho, tomar um vinho, ouvir uma música, então a minha ideia pra cá é montar essa sala, né, eu não montei, tem pouco tempo que eu montei, mas aqui vai ser uma sala pra receber os amigos, vai ter umas bebidas aqui, um sofá, um trono, aqui vai ter provavelmente uma mesa com outro home studio meu, então, às vezes, vem aqui fazer, alguém vem fazer uma entrevista, quer ver eu tocar alguma coisa, então vai ficar ligado aqui. Outro projeto que eu tenho também pra 2023, 2024, é fazer camping, né, de guitarra, então, as pessoas virem aqui pra Peruíde, então, aqui vai ser um dos lugares onde as pessoas vão poder ver eu tocar, né, então, como vai ser pra poucas pessoas, sei lá, dez pessoas, a gente vai montar aqui, a pessoa vai ver eu tocar, então, essa é a ideia desse espaço aqui, né, bom, aqui tá, meu quarto tá fechado, porque tá bagunça, então, esse eu não vou mostrar, aqui, ó, bom, aqui é um, o meu espaço, que eu tô começando a gostar cada vez mais, né, é, no Vera, eu sempre tive um problema com o peso, né, sempre fui um cara, assim, que oscilou bastante, e no Vera Cruz, eu engordei muito, porque eu trabalhei, tipo, absurdamente no Vera Cruz, né, então, foi um álbum que eu entreguei minha vida ali, então, foi um ano de produção, mas, acho que dois meses gravando, né, todo mundo produzindo, então, nesse tempo, foi um tempo que eu me descuidei muito, né, então, na época, eu cheguei a 120 quilos, eu acabei o Vera Cruz com 120 quilos, e o meu peso ideal é 95, né, eu já tô bem magrão, então, eu pensei, bom, eu preciso cuidar da minha saúde, só que eu também sou um cara que eu estudo muito, né, então, eu não poderia, eu não queria perder muito tempo, ir pra uma academia, é, dividir aparelho, sabe, perder três horas do meu dia, nesse deslocamento, então, eu resolvi investir num espaço que eu pudesse, é, meu, tô com um espacinho livre, corro aqui em cima, e dou meu treino, então, tô nesse processo aqui, de, ainda, de, emagrecimento, de, agora eu tô com 108 quilos, né, então, já abaixou 12 quilos, e aqui é um lugar onde eu tiro o estresse, né, na minha academiazinha, ó quem tá aqui, ó, a Harry, né, filha, e aí a minha esposa colocou esse aqui, ó, aí ela deixou de ciborgue, né, aí ela foi e colocou o ciborgue, coisa que eu fiz com muito carinho, né, ela que cuida dessas coisas pra mim, cara, e o mundo legal, assim, que eu, ao invés de gravar um, um play 2, vocês vão ver, da música Mirror of Delusion, que eu também tô conseguindo fazer aqui em casa, então, você vê que, eu tô concentrando tudo aqui, como é um espaço grande aqui, né, a gente conseguiu fazer um fundo preto aqui, inclusive, eu nem falei, né, olha só, esse sofá aqui, esse sofá, é, ele é mais velho que eu, acredita? Esse sofá, meus pais compraram, tipo, há 42 anos atrás, então, hoje em dia, virou, tipo, um filho, né, então, pra onde a gente vai, a gente carrega eles. Agora, aqui eu guardo a minha filha, também, vou deixar o banheiro, e aqui vocês vão entrar agora, na minha sala, que é onde, eu passo, a maioria do tempo, né, da minha vida, então, a gente ainda tá mexendo, também, aqui vai ter um, um sofazinho, aqui vai ter um tapete, mas é isso, é o lugar que eu fico, por dia, aqui, sei lá, 15 horas, 16 horas, então, eu gosto muito desse lugar, aqui tem, ó, a lembrança, desse dia, que foi muito incrível, gravei o primeiro, meu primeiro DVD, que é o DVD do Edu Falasco, Toz in Concert, tenho muito orgulho desse DVD, foi um DVD que a gente tava, a banda tava matadora, tava muito ensaiada, muito já rodada, né, a gente tava indo de uma turnê grande, então, esse DVD é muito especial, cara, então, ele tá aqui, e quando saiu do Veracruz, a gente vai colocar o do Veracruz do lado também, cara, tem esse, falando do porquê desse quadro aqui, né, pra mim, isso, é, maior representação, assim, de força, que eu tenho, assim, sabe, o leão, então, eu admiro muito, esse animal, e, eu tenho várias coisas, descanso de tela, então, às vezes, quando eu, sei lá, não tô no dia bem, quando eu não tô muito bem, além, claro, da minha família, Deus, etc, mas, eu sempre olho aqui, e, tem uma representatividade muito grande pra mim, assim, a força, a garra, o olhar, né, então, eu sempre deixo aqui, pra mim, eu pegar esse espírito, e é isso, bom, esse fundo preto aqui, é um fundo pra eu fazer stories, né, a gente fez, mandou fazer, pra fazer stories, vídeos rápidos, às vezes, eu quero fazer um curso novo, e eu mesmo quero fazer com o celular, né, liga lá o iPhone, lá e faz, então, já tem aqui, mas, ultimamente, eu tenho preferido chamar o grande amigo Kaique, pra ele vir aqui filmar, né, e a gente montar lá na sala, mas, aqui, seria um acesso rápido e fácil, né, bom, aqui tem alguns instrumentos, eu tenho pouquíssimos instrumentos, eu não sou um cara que tem um instrumento, não gosto de acumular, porque eu não sou um cara tão cuidadoso, sabe, você vê, então, se eu tivesse várias ventanas, seria legal, então, eu tenho, basicamente, esse baixo, que, inclusive, tá bem sujo, olha só, tá vendo, falei que eu não sou cuidadoso, eu não sou mesmo, não menti, que vergonha, que vergonha, eu devia ter limpado, e esse baixo eu uso pra compor, né, fazer minhas gravações, quando a gente tá compondo, por exemplo, no Veracruz, várias coisas, ideias de riffs, então, eu uso que daí você grava o baixo, você grava a guitarra, já faz o baixo ali pra dar um peso, mas depois o Rafa muda tudo, então, é mais só pra marcar, né, mas depois o Rafa, ele muda tudo, e deixa tudo genial, bom, aqui tem uma guitarra, que tá mais limpa, porque eu uso mais, que é uma guitarra de jazz, digamos, de jazz, você pode usar o que você quiser, mas eu uso pra jazz, eu toco bastante, então, eu tô sempre tocando com ela, tem esse violão aqui, que eu estudo as músicas, que eu compus o, o violão, por exemplo, de Lenda Roy, que foi nesse violão, então, que eu uso pra, desenvolver, as ideias, etc. Bom, aqui tem essa, essa guitarra, que é uma guitarra, inclusive, tá com esse aqui ligado, que é uma guitarra, da marca Ormes B, ver se dá pra você ver, ó, essa é uma guitarra Ormes B, ela tá mais limpa, mas também não tá tão limpa, e é a que eu uso atualmente, nos shows, cara, essa guitarra, eu costumo dizer muito pra minha esposa, assim, é muito louco como o universo funciona, e cada vez mais eu acredito, que ele responde muito rápido a sua vida, assim, se você tá fazendo coisas legais, ele responde de forma legal, às vezes, se você tá andando por uma conduta não tão boa, o universo responde também, e, e eu já tive diversas comprovações disso, e uma delas é essa guitarra, que, cara, foi muito louco, eu lembro que um dia, eu tava no Insta, e falei, cara, como eu queria essa guitarra, eu vi uma azul dela, e na época tinha, eu tava na Legator, tinha umas duas empresas de guitarras nacionais, querendo fazer uma seguida turminha, mas eu queria essa guitarra, ó, que louco, porque ela, meu, 27 casas, tem essa, é uma guitarra que é muito skate, mas pode usar ponte, então, é uma guitarra ET, assim, toda diferente, e eu falava, nossa, essa guitarra, queria muito, cara, foi coisa de um mês, eu recebi um e-mail, da empresa, falando que queria, é, me patrocinar, e mandar uma guitarra pra mim, totalmente de graça, eu não ia pagar nada, né, então, essa guitarra, chegou no Brasil, por mais de 20 mil reais, essa empresa, é a maior empresa do mundo, é, de guitarras multiscale, então, tipo, de repente, você recebe um e-mail da marca, falando se eu queria fazer parte da marca, e a única coisa que eles querem em toca, era, era conteúdo digital, né, vídeos, etc, então, ali, eu tive essa grande comprovação, que quando você, eu, eu, mando pro inverso, eu não sei exatamente como, esse pedido é aceito, não sei, eu acredito que ser de, um coração muito puro, ali na hora, uma coisa muito, natural, não sei, cara, mas eu lembro, eu lembro desse lance, eu tô falando isso porque, você que tá assistindo aí, eu tenho certeza que se você quer muito uma coisa, vai acontecer, eu lembro de ter visto essa guitarra, falado, cara, eu queria uma guitarra dessa, eu queria uma guitarra cara, e, um mês depois aconteceu, igual foi com o Edu, e o Aquiles, a minha vida inteira, eu queria tocar com esses caras, e roubou, então, eu acredito muito nisso, são os pedais que eu usei, ah, nas, na, nos 5 anos, com o Edu, que eu entrei em 2017, agora, esse ano, que eu comecei a usar o Camper, então, foram 5, tô 6 anos no Edu, 5 anos usando isso aqui, tá do jeitinho que eu usei no DVD, ó, você vê, com as marcações, marcação da regulagem, tá vendo, tudo igualzinho, eu usei no DVD, aqui, 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 foi um presente que eu ganhei, de uma fã do Rio de Janeiro, Daniela, Fernandes, então, ela mandou pra mim, por correio, fiquei muito feliz, ah, aqui também foi um presente, de uma outra fã, de Brasília, e, inclusive, na hora que ela me mandou, com uma cartinha, cara, tá guardada em algum lugar, aqui, festa de aniversário, da minha filha, ainda na outra casa, que a gente morava, minha filhinha aqui, ah, lembra daquele espaço, lá em cima, que eu mostrei, que eu quero fazer, um hall ali, e tal, lá também vai ter, uma mini biblioteca, como eu disse, eu leio muito, então, dentro do meu quarto, também tem muito livro, e aqui tem os livros, que eu tenho lido, que eu tenho, né, estudado, lido, etc, então, aqui, ó, esse aqui é um livro, que eu escrevi, de 840 páginas, é o primeiro livro, do mundo, sobre o assunto, linguagem não linear, então, eu tenho muito orgulho, desse livro, de ter, dizem que você tem que, escrever um livro, plantar uma árvore, fazer mais alguma coisa, né, que eu não lembro o que é, um filho, então, já matei dois, já tem um filho, já escrevi um livro, falta só plantar árvore, que eu acho, que eu plantei, quando eu era de escola, né, quando você é criança, assim, a escola não leva, a criança, para plantar árvore, mas, eu não sei, tem alguns, da Zíbia, Gasparetto, você vai falar, pô, mas você é católico, lê livro espírita, eu sou um cara mega aberto, para tudo, então, eu sou uma pessoa muito curiosa, gosto de ler de tudo, adoro, a literatura da Zíbia, então, eu gosto muito de ler, e leio de várias outras coisas, também, né, eu gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de, tentar entender de várias coisas, então, eu tenho livros de história, livros de literatura brasileira, né, Machado de Assis, entre tantos outros, tem tudo aqui, de tudo um pouco. Esse é outro presente que eu ganhei da Dona Eunice, e da filha, da filha dela, a Mônica, lá da BEG, Escola de Música, se vocês não conhecem, a BEG é uma escola de música na freguesia do O, nós sempre ensaiamos lá, para as turnês, e elas me mandaram isso, num período que eu não estava muito bem, assim, cara, eu não passava, não estava muito bem, não estava, passei um período difícil, não estava muito bem psicologicamente, enfim, e elas me mandaram isso, eu recebi com muito carinho, olha o carinho que elas me mandaram, colocaram a foto, uma guitarra também, os trabalhos que eu tinha feito, eu tenho muito carinho por isso, e fica aqui, porque eu acredito, cara, hoje eu sou um cara que eu acredito muito, nesse âncer da energia, assim, então, quando você se cerca do carinho, né, das pessoas, da sua família, eu acredito que as coisas ficam mais fáceis. Lembra que eu falei daquela banda Estação 12, que a gente ganhou o Oscar Católico, então, está aqui, já faz alguns anos, né, foi em 2014, então, já está meio deteriorado, mas eu tenho muito orgulho desse prêmio também, foi dessa banda aqui, a Estação 12. Bom, basicamente é isso, fico aqui, cara, 15 horas do meu dia, estudando guitarra, atendendo, os alunos, né, mas basicamente, a minha vida acontece dentro dessa sala. Quando eu não estou, tem um barulhinho aqui da vizinha, aqui, ó, nossa cozinha, tá, nossa cozinha aqui, inclusive eu estou com sede, então vamos lá, e a minha esposa, ama a cozinha, ela estava aqui até agora, fez uma almoção para a gente, né, e ela, enfim, subiu, ela não gosta de aparecer muito, aqui, ó, é uma área de, tá esse barulho do vizinho, mas enfim, que é uma área que a gente guarda umas coisas de iluminação, as malas de viagem, né, lavanderia, ó, cheguei, aqui é um corredorzinho da casa, né, vamos voltar aqui por dentro, e aqui é a parte da casa que eu mais gosto, que é onde acontece aqui o meu lazer, cara, então rola aqui, ó, tem um churrasqueirinho aqui, cara, aqui é o lugar que eu mais gosto, porque quando a gente, quando eu estava com esse plano, de mudar, né, a minha ideia era sempre otimizar o tempo, né, então eu queria um lugar que eu, que tivesse esse espaço grande, que eu pudesse ter o meu lugar de fazer vídeo, ter o meu lugar de fazer um esporte, e que eu tivesse também o meu lazer, né, então, aqui quando, às vezes eu faço, eu tomo uma rotina grande de estudos, assim, quando eu acabo o meu estudo, eu venho aqui, dou um mergulho aqui, cara, e, tipo, já tira aquele estresse, sabe, então, ou faço um churrasco aqui, costumo dizer que eu sou um cara abençoado, assim, Deus tem, tive provações, tenho provações, né, uma hora ou outra, mas Deus tem sido muito bom, tem ajudado, assim, a minha família, a gente tem realizado muitas coisas, e uma delas é ter vindo pra cá, e eu posso, assim, sempre que eu tô, eu sempre fui um cara fanático, por, por, atletas, né, então, às vezes eu me enxergo como um atleta, no sentido de, você pega um atleta, por exemplo, de jiu-jitsu, cara de ponta, né, ele, não só treina, mas ele vai num, ele tem uma natação, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um cara que, vai trabalhar o alongamento dele, ele tem uma série de coisas, coisas pra tornar ele um atleta mais saudável possível, né, e eu entendi que eu precisava de coisas pra me deixar saudável, no sentido de, além da guitarra, eu precisava de um divertimento, eu precisava de fazer um esporte, pra cuidar do meu corpo, então, foi, foi essa sacada que eu tive, eu falei, quando eu puder, que eu tiver condições, eu quero não morar num lugar que eu tenha isso, e a gente, o Moita Viu, a gente tá aqui a 200 metros da praia, então, da pavenda aqui de cima, da frente de casa, então, às vezes eu, quando eu tô muito estressado, vou na praia, eu, fico aqui nessa área de descanso, na rede, e aí, cara, eu vi que depois disso me deu muito mais, me deu muito mais qualidade de estudo, né, então, tem sido muito legal, e aí, vocês sabem o quanto que eu mais gosto de ficar, às vezes eu monto minha guitarra aqui, eu ponho o computador aqui, a cadeira aqui, e fico estudando aqui e tal, então, é bem legal, mas esse aqui é o lugar que eu gosto de ficar, que eu gosto de, eu fico ali trancado naquele quarto de estudos, né, no meu escritório, e quando eu não tô no escritório, eu tô aqui, e, e essa é a minha vida, agora a gente vai ali na praia, a minha casa tá ali, né, essas árvores aqui, e aí, ali tá o mar, tá uns 200 metros da praia, é isso, tô muito feliz, daqui a pouco vocês vão ver aqui o marzão, olha uns roxos aqui no fim de semana, e, olha que massa a praia aqui, cara, valeu galera do Heavy Talk, espero que vocês tenham curtido aí um pouco da minha casa, o quintal aqui de casa, que é a praia, e curtido um pouco de como eu levo minha vida hoje em dia, minha rotina, é um prazer sempre estar no canal do Moito, esse cara que, igual eu sempre falo, é um cara foda, errei do metal de verdade, acredita, que leva o jornalismo nesse nicho, né, que é o nicho do Heavy Metal brasileiro, de uma forma muito sadia, muito humanista, sempre procurando valorizar os músculos ao máximo, e sempre procurando tratar assuntos, mesmo que polêmicos, de uma forma muito humana, então você é um cara que eu sempre valorizo, que eu sempre admirei, continuo admirando, admiro o canal pra caralho, e muito obrigado a todos vocês que estão aí no canal, que colaboram, que são assinantes do canal, sejam assinantes desse canal, que esse cara, tem noção, ele tá aqui em Peruíbe, veio lá da cidade dele, sei lá quantos mil quilômetros ele viajou, pra chegar aqui, pra chegar em outros lugares que ele também vai, então cara, isso aí, a gente não pode perder, isso aí é raro hoje em dia no metal, talvez mundial, né, então, colaborem com o canal dele, eu sou um cara que eu também tô lá sempre que eu posso, e é isso, Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, da nova temporada aí, do Habitat Natural, nós temos mais seis por vir ainda, eu queria brevemente explicar como será essa dinâmica, os episódios vão sair um a cada semana, então nas próximas seis semanas aí, a temporada vai ao ar ao longo de dois meses, basicamente, agora entre início do ano aí, vamos deixar dessa forma que fica mais fácil de ser assertivo, e então toda semana vocês vão ter um novo episódio, são sete episódios, que compõem a segunda temporada do Habitat Natural, episódios que estão sensacionais, com convidados incríveis também, mas tem um hack que você pode ter aí, para ter acesso à temporada completa, a partir de agora já, todos os episódios estão disponíveis, para quem é membro de qualquer categoria, aqui do Habitalk, então você que não quer esperar até a próxima semana, para ver o próximo episódio, ou não quer esperar, passar todas essas semanas, para ter acesso à temporada completa, saiba que todos os episódios, já estão disponíveis para quem é membro, e melhor do que isso, para se tornar membro do nosso canal, custa apenas R$2,99, então nos dê essa ajuda, o botãozinho seja membro está aí embaixo, na descrição do vídeo nós temos o link ali também, que é o bit.ly barra Habitalk membros, clicando ali, abre uma janela com as diferentes categorias, e benefícios que nós temos para os nossos membros, e muito rapidamente você consegue se tornar membro, com esse valor super pequeno, mas que faz muita diferença para a gente, então se R$3 não vai fazer falta aí no seu mês, pode ter certeza que para nós faz muita falta, quem puder nos apoiar nos apoia, que tem diversos benefícios, além de ajudar a gente a manter o nosso trabalho, continuando aqui no Habitalk, porque ele só é possível, graças a essa galera que chega junto, e se torna membro, então a todos que já são membros, meu muito obrigado, enquanto você estiver aqui, eu também estarei, tá certo? Então se torne membro, e aí é só clicar na playlist, que está aparecendo aí ao lado, para desfrutar a temporada completa, já a partir de agora, valeu!